Oh glória a Deus, a paz, a paz do Senhor Jesus, aleluia, Deus é fiel nas nossas vidas. Você vai viver o teu milagre, amém? Vai entrando aí com muita fé no seu coração, vai entrando com muita, muita, muita determinação na tua alma de que você vai vencer. Glória a Deus, vai chegando, vai chegando pra essa oração tão abençoada. Tudo está tão difícil pra você, e você não aguenta mais sofrer. O desespero machuca, você só quer o milagre. Mas o milagre não vem, você já bateu a porta e não aconteceu. E você já chorou por noites inteiras sem fim. Não tem ninguém perto de ti pra te dizer que vai ficar tudo bem. Na verdade o que te acompanha é só tristeza e dor. Essa angústia já tirou tua fonte de calor. Vai chegando. Vai aí já pegando o seu objeto também nas suas mãos. Passou, eu quero pegar alguma coisa aqui pra consagrar hoje. Pega na sua mão. Pega aí uma peça de roupa, uma fotografia em nome de Jesus. Amém? Você vai viver o milagre. As portas estão se abrindo, será você. A tua barra espera. Confia, não diga que o tempo acabou. Porque tudo que Deus fala é perfeito. E se você respira, ainda dá tempo. Glória a Deus, dá tempo sim. Mas sempre é sinto dessa tarde de mal. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias a Deus. Amém? Deixa eu orar por você hoje. Deus vai te honrar, te abençoar. Deus vai tocar na tua vida hoje. Eu tenho uma palavra pra te entregar antes de nós começarmos a oração. Receba. Os teus pés vão parar de vacilar. Os teus pés vão parar de vacilar. Chega das armadilhas pegarem você. Chega das artimanhas de Satanás ferirem o teu coração. Não vai mais. Deus guarda os teus pés. Lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Oh, aleluia. 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 Chega com muita fé. Pai, eu te peço agora. Que o Senhor já comece a tocar em cada vida, em cada pessoa. Eu peço que o Senhor comece, meu Deus, uma grande obra hoje aqui. Aleluia. Você vai viver o milagre. As portas estão se abrindo pra você. Aguarda, espera, confia. Não diga que o tempo acabou. Porque tudo que Ele faz é perfeito. E se você respira, ainda dá tempo. Deus está tocando hoje na tua vida. Deus está tocando hoje no teu coração. Deus está começando uma obra hoje dentro da tua casa, no meio da tua família. Deus está levantando você pra que você não seja destruído no meio dessa guerra que se levantou na tua vida. Deus está levantando você como um grande guerreiro na presença dEle. Pai, agora eu te peço, Senhor, toca. Toca, Jesus, na vida dessa pessoa. Toca agora, Pai, onde quer que esteja a dor, onde quer que esteja a ferida. Meu Deus, assim como o medicamento, Ele vai ao encontro da dor pra curar, pra assarar, pra tirar aquele incômodo. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor vá ao encontro desse teu filho agora. Ao encontro das dores, dos machucados dEle. Pra que, meu Deus, Ele possa, em nome do Senhor Jesus, receber. Receber a cura dessa ferida que está aberta há tanto tempo. Desses machucados que estão abertos há tanto tempo. Jesus, eu vou pedindo ao Senhor misericórdia agora pela vida de cada um que está chegando aqui. Eu vou pedindo ao Senhor misericórdia pela vida de cada um que está entrando aqui pra essa oração. Pai, a oração, ela move céus e terra. Ei, escuta isso que eu vou te dizer agora. A oração, ela move céus e terra. A oração, ela transforma vidas. A oração, ela muda vidas. E é por isso que eu peço ao Senhor agora que Ele comece a tocar na tua vida. Porque através da tua oração, o milagre vai acontecer. Através da tua oração, o milagre vai acontecer. A tua oração, ela está movendo céus e terra. Aleluia, que presença de Deus maravilhosa hoje aqui. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, vai tendo misericórdia dos teus filhos, vai levantando eles do fundo do poço, vai levantando eles das dores, vai levantando eles dos problemas, vai levantando eles das tribulações, vai livrando eles das angústias, vai livrando eles, meu Deus, de tudo aquilo que afasta eles do Senhor, vai levantando, vai levantando, Pai, não permita que esse teu filho venha sofrer a ponto de desistir da própria vida, não permita que esse teu filho venha sofrer a ponto de parar com tudo, de parar de buscar, de parar de clamar, meu Deus, eu peço ao Senhor agora, Pai, tenha misericórdia, tenha misericórdia, Deus está tocando aí em nome de Jesus, do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés, onde houver uma maldição, onde houver um problema, onde houver uma ferida aberta, onde houver um trauma antigo, não resolvido, o Senhor está tocando aí na tua vida agora para fazer uma obra, o Senhor está tocando aí na tua vida agora para fazer uma transformação, Deus vai transformando de dentro para fora, Pai, vai trabalhando nessa alma tão aflita, Pai, vai trabalhando nessa casa que está em crise, todo mundo em crise dentro dessa casa, Pai, um está nervoso, o outro está mais ainda, quando um xinga, o outro xinga mais ainda, quando um grita, o outro grita mais alto ainda, quando um começa a briga, Pai, ninguém tem vontade de apaziguar, na verdade, eles entram um no nervosismo do outro e assim o problema vai crescendo, a crise vai crescendo, dentro dessa casa, cada dia mais brigas, cada dia mais discussão, cada dia mais desentendimento, cada dia, meu Deus, essa família concorda menos, esse casal concorda menos, cada dia, Pai, esse pai e filho concorda menos, eu reprendo todo o mal que está aí, Satanás, solta essa vida em nome de Jesus, solta essa casa em nome de Jesus, essa casa não é tua, esse lugar não é teu, solta esse lugar em nome de Jesus, eu reprendo todo o teu poder, eu reprendo toda a tua autoridade, não importa qual foi a autoridade que você achou que tinha aí, porque você não tem nenhuma autoridade nesse lugar, você não tem autoridade nessa casa, você não tem autoridade nessa família, essa família é do Senhor Jesus, foi Ele quem pagou um alto preço, foi Ele quem pagou o preço por essa casa, por essa família, eu digo que a tua família é do Senhor Jesus, viu, se você está buscando por alguém, coloca o nome dessa pessoa nos comentários agora, em nome de Jesus agora, com muita fé, com muita ousadia, ah, pastora, mas eu nem sei por que eu estou orando por essa pessoa, ela veio aqui no meu coração agora, nem sei por que, coloca o nome dela aí, o Espírito Santo lembrando você dela, para que ela receba uma oração agora, em nome de Jesus, Pai, vai tocando, vai tocando em cada pessoa que precisa de oração, e que este teu filho, este teu filho está intercedendo, Pai, você é intercessor, você é intercessor na presença de Deus, você é intercessor na presença do Pai, oh glória a Deus, Pai, o Senhor é perfeito, vai adençoando, vai olhando, Pai, para cada vida que está sendo apresentada aqui nos comentários, vai olhando para cada pessoa que está sendo apresentada aqui em oração, Deus, uma oração tem poder de mudar uma vida, oh glória a Deus, uma oração tem poder de mudar uma vida, mudar uma casa, mudar uma família, mudar um relacionamento, mudar uma vida sentimental, mudar uma saúde, mudar tudo, 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 uma oração tem poder de transformar vidas, e é por isso que eu peço ao Senhor, muda vidas, Pai, transforma vidas, Pai, restaura vidas hoje aqui, Pai, eu vou ouvir o teu testemunho, eu vou ler o teu testemunho, eu vou ouvir ainda do que Deus fez na tua vida, vai tomando posse porque agora estou profetizando, eu ainda vou ver você falando da tua cura, eu ainda vou ver você falando da restauração do teu relacionamento, eu vou ver você falando que você está grávida, você que tem desejo de engravidar há muitos anos e não consegue, eu vou ouvir falar do teu casamento, eu vou ouvir falar da tua vida sentimental abençoada, eu vou ouvir falar da tua vida financeira abençoada, eu vou ouvir falar da tua saúde restaurada, eu vou ouvir a bênção de Deus chegando na tua vida e dando toda a glória e toda a honra ao Senhor, Pai, glorifica o teu nome, exalta o teu nome através dessa vida, Pai, exalta e glorifica o teu nome através dessa vida, ei, você vai glorificar o nome de Jesus, Glória-se, 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 glória-se a Deus, você vai glorificar o nome de Deus, você vai, a tua vida vai, nós somos tão pequenos, nós somos tão pequenos, mas é na fraqueza do nosso ser que Deus manifesta a glória dele, Ele decidiu assim, quem somos nós para questionar? Deus decidiu assim, Deus decidiu que Ele queria manifestar a glória e a majestade dEle em nós, vasos de barro, tão simples, o Senhor vai manifestar a glória e a graça dEle na tua vida, e você vai estar preparado para receber, esse momento que você passa aqui orando, escuta, não é em vão, esse momento que você passa aqui orando, às vezes você pode pensar, não está surgindo efeito nenhum, não está surtindo efeito nenhum, eu digo para você, isso é mentira do diabo na tua mente, isso é mentira do diabo na tua vida, no teu coração, porque essa oração aqui, ela surte tanto efeito no mundo espiritual, e você pode não estar vendo agora, os efeitos das orações que você está fazendo, mas vai chegar o dia que você vai ver, um por um, por um, por um, a colheita, a gente espera muito tempo, mas quando a gente começa a colher, a gente colhe muito, a gente plantou uma semente, mas você vai colher muito, através daquela semente, pode ser que agora a tua vida seja tão difícil, e você esteja pensando, essas orações não estão surtindo efeito, pastora, eu digo para você, a tua colheita está chegando, e quando a tua colheita chegar, você vai colher muito, um atrás do outro, um fruto atrás do outro, um fruto atrás do outro, que você vai até se espantar, do tanto que Deus vai te abençoar, do tanto que Deus vai te honrar, em nome de Jesus, você crê, você recebe essa palavra agora, em nome de Jesus, pai, e eu te peço, consagra, pai, consagra cada objeto que está lá nas mãos dessa pessoa, consagra, meu Deus, aquilo que ela está segurando lá, que ela quer que seja consagrada, a área da vida dela, que ela quer que seja consagrada, que é representada por esse objeto, eu digo que está consagrado agora, em nome de Jesus, e você que crê, diga, eu creio, diga, eu recebo, e eu tomo posse, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus fiel, Deus fiel, na tua vida, Deus fiel, na tua vida, você crê, dá um glória a Deus aí nos comentários, dá um glória a Deus, bem forte aí nos comentários, em nome de Jesus, as minhas ovelhinhas, não sai da live, sem deixar o seu like, não sai da oração, sem se inscrever no canal, se inscreve agora, ativa as notificações também, em nome de Jesus, deixa o seu like, e escolhe um vídeo aqui do canal agora, quando você sair da oração, e compartilhe, compartilhe nos seus status, compartilhe com os seus contatos, no whatsapp, nos grupos, compartilhe, envie os vídeos aqui do canal, para todas as pessoas que você conseguir, porque isso é evangelismo, isso é você cumprindo o índice do Senhor, pastora, eu não consigo pregar, eu sou um pouco tímida, eu não sou uma pessoa que eu consigo falar, mas você pode enviar uma palavra, enviar uma oração, isso também é ir, e pregar a palavra de Deus, apregoar a palavra de Deus, porque você está espalhando a palavra de Deus, isso também é muito importante, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, vamos espalhar a palavra de Deus, compartilhe os vídeos aqui do canal, oração, palavra, louvor, em nome de Jesus, que eu sei que Deus vai abençoar poderosamente, todas as pessoas que tem ajudado, que tem ofertado no canal, que tem dizimado no canal, que Deus honre a tua vida, você tem abençoado muito o nosso ministério, nosso ministério está de pé, por sua causa, que tem ofertado, dizimado, abençoado, orado, consagrado, apresentado, a nossa vida, do nosso ministério, no altar de Deus, na presença de Deus, amém, eu louvo, engrandeço a Deus pela tua vida, em nome de Jesus, glória a Deus, ovelhinhas, um beijo, Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz, a paz, e a paz,